Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Agradecimentos a Deus e a todos que fazem a nossa confarra acontecer com vocês! Agradecimentos a Deus e a todos que fazem a nossa confarra, Banda Show! Agradecimentos a Deus e a todos que fazem a nossa confarra, Banda Show! Agradecimentos a Deus e a todos que fazem a nossa confarra, Banda Show! Agradecimentos a Deus e a todos que fazem a nossa confarra, Banda Show! Agradecimentos a Deus e a todos que fazem a nossa confarra, E a todos que fazem a nossa confarra, Banda Show! Agradecimentos a Deus e a todos que fazem a nossa confarra, Banda Show! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.